Fala meus irmãos do mato tudo bem quero conversar com vocês hoje mostrar para vocês é o que eu tenho usado de ferramenta de corte que eu tenho levado para campo que eu tenho testado eu tenho usado nos cursos é enfim para meus trabalhos em casa então eu quero mostrar o que eu tenho não quer dizer que lembrando é que isso aqui é o que eu uso né é o que eu tenho e é o que eu uso ou seja a tem que usar não isso não é um vídeo dizendo que qual faca você tem que usar para tal coisa não sei que é só para mostrar o que eu tô usando beleza é primeiramente eu quero começar com a faca essa faca maior que é uma faca da fazbi que foi um presente que eu ganhei um amigo de são paulo juliano essa aqui é a tá roma né modelo tá roma o fabio é uma faca com aço 61 50 é aço carbono ela é uma faca bem digamos assim para serviço pesado né isso aqui essa faca que eu uso no meu cinto é ele até fez aqui um símbolo de um dos nossos cursos e eu digo no expert certo então eu uso no meu cinto no campo nos cursos mais voltados para o policial enfim que eu tô no mato e às vezes não tô com meu facão então essa que usa para trabalhar mais pesado ela tem um esse essa parte aqui ó já vem com uma um raspador zinho esse que eu consigo raspar se eu passar na árvore eu consigo tirar maravalha ela tem o corte em cima também e o corte embaixo né cabo em micarta uma faca bem pesadinha né quebra-crânio essa é a tá roma né da faz do fato beleza então ela vem com essa bainha mãe que é em cordura né e daí aqui na entrada na bolsinha da frente eu tenho uma uma pederneira zinho que eu levo junto né um afiador zinho beleza então essa aqui é uma faca que uso mais no meu cinto militar tá essa faca aqui pessoal é uma é uma bush borne né faca do meu amigo dicman que é do grupo carcará tem feito ótimas facas né essa aqui é uma faca em aço 60 é 50 e 60 perdão né é tem um quebra-crânio também né é uma faca que eu uso mais pra corte assim ela 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 come realmente né porque porque o desbaste dela não sei se consegue ver ela é não sei se vai escrever aqui ó ela é tipo full convex ó full convex né então esse modelo desbaste aqui ele é um asco ele é um tipo de base pra fazer realmente corte ela come mesmo madeira né então ela é ótima pra isso essa bainha aqui foi um amigo do carcará também no grupo carcará nosso que fez essa bainha ele fez pra mim é uma banha em couro isso que ele foi o segundo segunda banha que ele fez ele nunca tinha feito banha na vida dele olha o que ele fez que top e daí o espaço aqui pra pederneira essa pederneira também que eu ganhei dos james beleza terceira faca ela tá bem gasto porque realmente aqui é uma das que eu mais uso né mas que eu mais uso é uma faca do coteleiro ian hausman é uma faca também a 50 e 60 que tudo patina né de resina e tal que eu uso essa faca aqui em especial ela a gente fez eu ajudei até no desenho eu pedi pra ele fazer essa faca que eu queria uma faca que ela fosse pra me ajudar nas na obtenção de fogo né então a gente fez pensando aqui pra uso de pederneira que usa aqui pra pederneira né e uso ela aqui também pra como meu soquete né coloca banhinha e uso muito pessoal deve ter visto eu fazendo boldril e usando ela como soquete né colocar o rolamento até esse rolamento tem que trocar né é porque saiu a blindagem dele mas isso aqui é não é da faca aqui é fácil trocar só tirar e colocar outro e já fica blindadinho de novo passei um w40 aqui mas estou usando normal né esse aqui com cabo de canela baita faca uso mesmo né essa aqui é uma das que eu mais uso realmente né ela é parcial flat só que é baita baita essa do coteleiro Ian Hausmann mora com neve a mora né famosa mora eu uso essa companhia aqui essa aqui também essa aqui é em desbaste Scandi né Scandi é uma faca muito boa conhecida já por toda a tropa aí né é uma faca da Suécia e essa aqui é bem conhecida no meio do bushcraft no meio do mateiro aí com uma faca também para entalhe uso muito para entalhe para armadilha e enfim uso bastante essa faca aqui também né mora aqui neve e aqui tem mais uma que eu uso essa também uso bastante né a Isis que é do Felipe Dickmann também né baita faca olha que top essa faca olha que top essa faca tá ali o nome dele não sei se mas dá para ver no vídeo a gente passou percloreto nela né baita faca também né eu uso bastante ela para entalhe também na parte de quando a vegetação é um pouco mais verde tal eu gosto muito usar empunhadura dela é top demais né dá para arriscar também a pederneira aqui né aço 5160 tá essa é a minha Isis top também pode ver que eu uso mais faca nem sempre eu levo todas as facas né a maioria aqui é mediana só que essa aqui por exemplo com desbaste é full convex essa é parcial flat mas ela é meio convexada essa aqui é scan e essa aqui é essa aqui é uma full flat né ela começa e termina lá embaixo tá full flat ou seja cada uma tem uma uma função né essa aqui também tá com um pouquinho de pátina mas esse aqui é um show do que eu tenho essa aqui é em também do dicman cutelaria dicman né pode ver que eu tenho essa aqui já é a terceira do dicman né essa em pé ele fez pra mim aqui ela é redonda aqui ó redondada porque porque eu uso bastante ela para entalhe então o dedo ficamos direto aqui ó né essa aqui ela come bastante tá essa aqui é uma raiva desbaste flat ó desbaste high flat essa também aço 5160 top demais top demais essa aqui é um xodó que eu tenho também uso bastante essa faca pequenininha né mas cumpre fortemente seu papel né essa aqui pessoal essa aqui é uma faca do ricardo vilar né conhecida como unha de onça um e de onça aqui também tem um raspador pode pegar aqui também que tem outro raspador né uma faquinha pequena que ela já vem com a banhinha de couro você pode usar ela tanto na lateral quanto com clipe né também cabe micarta esqueci o aço agora que o ricardo vilar usa mas é uma faquinha também de backup ali quando eu preciso né é uma faquinha de backup por enquanto estou passando só as facas que eu tenho aqui depois dizer quais que realmente eu uso em campo essa faca aqui ó é uma rapala paguei acho que 30 reais a faca de pesca mas pessoal já me safou hiper onças que nem diz outro certo já me safou feroz isso aqui ó essa faca é boa e é barata 30 reais você compra uma faca dessa acho que é serrinha que corta mesmo né tipo raspador e o fio dela é bom tá então opa bati aqui perdão então é um foi uma faca que é barata de baixo custo né só que ela é boa demais tá e mais uma dica aqui né mais uma dica uma a pequenininha aqui ó nossa anãozinha que nem diz outro a pegada dela é diferente é um pouquinho mais larga ó ela é bem pequena né isso aqui é a feder essa é a feder para fazer feder stick né então essa faquinha ótima para entalhe também ó uma faquinha pequena também da cutelaria digma certo também da cutelaria digma aço 50 e 60 também que ele tem usado né uma faca ótima também para serviços menores né então principalmente a parte de entalhe o pessoal aí é eu tenho também o meu vitor inox né vitor inox que o pessoal já conhece você nem abrir aqui esse vitor inox aqui também uso bastante na parte de na parte de fazer armadilha então esse aqui também é um show do zinho meu gosto muito né quem tem sabe que que é hiper importante e como ferramenta de corte também tem a minha serrinha né minha serrinha e essa que foi também um presente que eu ganhei do meu amigo olívar né e a banhinha daí foi mandado fazer uma banhinha para ela agora né então ela tá agora ela tá bem encaminhada então tá vamos ver agora rapidinho que que eu uso por exemplo eu vou dizer mais ou menos para que que eu uso cada faca essa que eu uso mais para edc fica no meu kit de edc fica na mochila para serviço de backup essa aqui eu uso bastante em campo essa aqui a imperro essa que usa bastante em campo essa eu uso bastante em campo então essas quatro aqui mais a serrinha mais o vitor inox são os que eu mais uso em campo ok essa aqui eu faço testes com ela né não só em campo faço alguns testes fora então mas que eu mais uso em campo são essas aqui dos meus serviços e o meu vitor inox ea serrinha esse aqui também geralmente eu uso para manutenção em casa né de alguma coisa esse aqui eu uso mais nos treinamentos militares no meu cinto e essa pequenininha que também fica meio que nessa categoria aqui de testes ok quando eu preciso fazer feather stick alguma coisa aí eu levo ela mas geralmente eu tenho levado essas essas quatro aqui as quatro aqui esse aqui é o kit que eu tenho geralmente levado para o mato certo não quer dizer a levar todas as facas não necessariamente às vezes eu levo só essa essa e esse ok às vezes eu só levo a mora a mora e essa aqui às vezes eu levo só essa aqui certo essa que geralmente tem levado por por causa do do boldril né então é essa e mais uma dessas aqui tá então essa geralmente a minha configuração pessoal é só pra vocês conhecerem um pouquinho do também do que eu tenho de ferramenta espero que ajudei eu vou deixar alguns links aí do pessoal de cutelaria das facas que eu tô usando da 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 dicman cotelaria dicman que é pica né vou deixar alguns contatos ali e espero que vocês tenham gostado desculpem a bagunça aqui né é só para vocês ter uma noção também do que a gente tá usando aí no mato e daí o pessoal pergunta tá mas será que ele não usa um facão e jamais eu poderia esquecer de falar do meu facãozão ou 15 anos comigo já o mesmo facão facão tramontina se precisasse escolher se Humberto que vai levar de faca leva só instrumento de corte tá aqui ó esse meu facão esse eu levaria esse meu companheiro já há mais de 15 anos tá aqui ainda aguentando as pontas algumas trilhas foram abertas com ele alguma madeira foi cortada esse jamais eu poderia esquecer esse é o meu eterno companheiro de mato esse é o meu facão Brasil forte abraço a todos obrigado por ter assistido até mais